e Alô a você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa estamos no ar para mais um edição extra o programa que debate as principais pautas da semana discutidas aqui no parlamento catarinense hoje comigo ela até vim de rosa em homenagem a nossa hebe da comunicação catarinense Maria Helena Maria Helena sempre ó sempre chique sempre elegante sempre bonita Maria Helena seja bem-vinda e combinamos de rosa hein nós estamos combinando já viu segundo programa mais recente que a gente se encontra estamos Tom Surton maravilha Marcelo Lula que bom estarmos juntos de novo para falar aí sobre o que acontece verdade ela aqui é cantora também mora tem que mostrar aqui o seu dote aqui também como cantora Maria Helena é parece que tem mais dois aqui no set olha inclusive eu vi um vídeo esses tempos você cantando com a camerata vejam só o perfil olha olha o nível de Maria Helena tá bom para vocês saberem poderosa e linda segundo é poderosa e linda poxa é a nossa nossa como eu disse a nossa hebe a nossa estrela aqui na comunicação catarinense e tem história né Maria Helena parabéns aí pelo seu trabalho de sempre pela sua história também ele aí ó craque também de bola Fabiano Rambo da rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho professor Fabiano Rambo elegante também como sempre Fabiano também seja bem-vindo trouxe chimarrão hoje ou não trouxe sempre como é que está meu caro Marcelo Maria Helena agora vou já em tom de descontração Maria Helena é nossa hebe Camargo e alguém já lhe disse que o seu tom de voz o Marcelo Lula é parecido com o do Silvio Santos meu Deus do céu Silvio Santos essa aí não quer ninguém me disse eu ia fazer a risadinha aqui mas eu ia estragar o programa aqui eu não vou fazer é mas eu acho que prazer prazer gente prazer estar com esses dois amigos e grandes profissionais para discutir as pautas do parlamento catarinense e vamos começar falando sobre as cooperativas de Santa Catarina que é com certeza um modelo que deu muito certo né é para vocês terem uma ideia as cooperativas catarinenses tiveram alta de nove vírgula seis por cento no número de associados e faturam oitenta e cinco vírgula nove bilhões ou faturaram em dois mil e vinte e três tá e aí os resultados do setor foram apresentados aqui na capital pela UCC a organização das cooperativas do estado de Santa Catarina um dos mais relevantes é a expansão do número de cooperados que cresceu em nove vírgula seis por cento como eu disse antes e agora as cooperativas reúnem é direta e indiretamente quatro vírgula dois milhões de catarinenses e o agronegócio continua sendo o destaque é interessantíssimo esse modelo que que mexe claro com a economia mexe com distribuição de renda mexe com de oportunidade eh ou seja ajudou a organizar o nosso setor produtivo de fato né Fabiano a cooperativa o setor cooperativista é um exemplo do que deu certo sem dúvida são quatro milhões de pessoas de catarinenses relacionados ao cooperativismo a expansão destaque em dois mil e vinte e três foi para o cooperativismo de crédito cooperativismo de crédito que já contribui ou participa com sete por cento do sistema financeiro nacional e o catarinense meus caros amigos é um cooperativista nato é alguém que aprecia o cooperativismo são treze ramos do cooperativismo todos presentes em Santa Catarina são sete princípios dos quais considero mais importantes o quinto e o sétimo que é o interesse pela comunidade e também a formação e informação isso que a sociedade percebe no seu dia a dia você não vê cooperativa de Santa Catarina envolvida em corrupção escândalo você não vê em Santa Catarina cooperativismo fake você não vê em Santa Catarina um cooperativismo que não é fundamental no desenvolvimento da sua sociedade e eu digo mais estudos científicos já mostram que aonde há uma cooperativa a um desenvolvimento sustentável a um desenvolvimento humano maior a um IDH maior e nós vemos o cooperativismo cada vez mais presente ao ponto do próprio estado executar políticas públicas a partir delas e aqui eu falo da cooperativa mais abrangente ou do cooperativismo mais abrangente que é o de crédito onde o estado de Santa Catarina já se utiliza por custo de equalização menor ou seja é mais barato fazer política pública pelo cooperativismo catarinense do que pelos próprios bancos públicos e o governo estado percebendo isso já executa esse tipo de política pública de crédito via esse sistema então os catarinense é um cooperativista nato é verdade agora é eu acho que tem muito a ver com uma questão cultural também né Maria para ter dado certo esse modelo aqui Santa Catarina tão certo esse modelo aqui em Santa Catarina é você vê que é a casa com a a cultura com o ambiente Santa Catarina realmente ela tinha esse esse perfil né para fazer com que o cooperativismo desse tão certo né um casamento ideal né casamento é considerado perfeito né não sem dúvida o estado tem isso já na sua a tradição falando em tradição só um parêntese aí nosso amigo com a cuia de chimarrão tem que lembrar lá do meus irmãos gaúchos né gente que situação tá lá o nosso vizinho estado do Rio Grande do Sul mas voltando à questão do crédito nosso estado é sem dúvida alguma modelo claro deu para perceber aí nos dados apresentados pela o SESC as elevações altamente positivas também alguma estabilização vamos começar pela questão do crédito acho que desde o antigo Banco do Estado de Santa Catarina o BESC as populações depois que fechou o BESC né agora se sentem muito mais tranquilas para suas negociações de crédito para os seus investimentos seja no agronegócio seja até mesmo de crédito imobiliário com a presença e praticamente se é que não na maioria em todos os municípios catarinenses de uma cooperativa de crédito então desde os tempos do antigo BESC a gente pode dizer que agora as comunidades realmente são atendidas pelo crescimento dessas cooperativas de crédito e por que tudo isso está certo primeiro que a união não faz só açúcar ela faz força mesmo né juntos a gente é sempre mais forte isso em todos os segmentos não só no agronegócio não só na questão do crédito em tudo se você unir empresário seja pelo associativismo seja pelo cooperativismo a tendência realmente é de sucesso com relação ao agronegócio nosso colega aqui do oeste pode dar até mais informações mas esse é acesso ao crédito ele ele também precisa desse apoio governamental sem dúvida alguma porque para melhorar ainda mais esses números apresentados pela ocesc é preciso que a inovação a tecnologia chegue mais diretamente ao campo que é para ter realmente mais produtividade e consequentemente cresce todo mundo se cresce cresce um cresce como eu falei todos que aí estão unidos via cooperativas e a gente tem que fazer um parêntese aqui um elogio especial a todo o fomento a todo o trabalho da própria o sesc né uma organização importantíssima que eu acho que desde a sua criação só alavancou esse processo de cooperativismo em santa catarina é sem sobra de dúvida e além da questão das cooperativas de crédito também é importante destacar a produção né do agropecuária também dessas cooperativas da força que elas representam para você ter uma ideia sessenta e quatro por cento dos empregos e da receita operacional bruta gerados pelo agronegócio vem das cooperativas ou seja e cooperativas catarinenses por exemplo competindo de igual para igual com grandes empresas nacionais também na quantidade e também na qualidade dos produtos inclusive exportados aí para o oriente médio para para o japão para china enfim para rússia apesar que os russos de vez em quando fazem aquela brincadeira de mau gosto com santa catarina mas enfim que é um estado livre de febre afetosa sem vacinação sem problema algum mas por uma questão de preço de barganha eles acabam né há anos né fabiano fazendo colocando embargos enfim mas independente disso é o produto das cooperativas chega nesses países né fabiano e é importante destacar isso também exato marcelo e aqui quero destacar no nosso espaço nosso programa que essa semana nós tivemos a eleição da ossesc o vanir zanata da copérgia lá de jacinto machado assumiu a presidência da organização das cooperativas do estado de santa catarina é estava presidente o luiz vicente suzinha que da copercampus que estava presidente e o novo presidente o zanata assume como compromisso fortalecer a frente parlamentar do cooperativismo na assembleia legislativa inclusive que a lesc tem uma bancada do cooperativismo que trata das coisas do cooperativismo você falou em termos de movimentação econômica nós temos as cooperativas de produção que movimentam a maior parte do volume de recursos ano passado como os preços agrícolas agropecuários foi tiveram queda o montante foi um pouco menor mas o que acabou compensando no crédito que cresceu bastante e aqui é não podemos esquecer que santa catarina tem a maior cooperativa do brasil que justamente marcelo ela apresenta os produtos catarinenses para todo o país e para inúmeros países do mundo inteiro ou seja santa catarina é visto pelo cooperativismo e é mostrado pelo cooperativismo o que para nós é um grande orgulho sem dúvida alguma verdade é eu lembro que eu conheci luiz vicente suzin quando ele foi presidente da copervil divideira há muitos e muitos anos atrás permita-me eu cometi um equívoco ele está na ele está aí tá ali voltou para cooperativismo sim porque ele saiu da presidência então ele voltou para cooperativismo lá de videira que é né uma das grandes lideranças assim como foi Mário Lanznaster também histórica liderança do agronegócio catarinense já falecido né Auri Bodanesi enfim temos aí novas lideranças também importantes né também do agronegócio catarinense dá para destacar vários nomes aí né Burcanton na tua terra aí Fabiano também Marcos Ordã também que é que foi uma liderança importante é uma liderança importantíssima tá ligada a cooper central Aurora ou seja nós temos um um corpo de de lideranças muito capacitadas muito técnicas né e que fazem com que esse trabalho da coisas cooperativas eles consigam alcançar grandes resultados sem sombra de dúvida né Maria E aí Marcelo e quando essas lideranças cooperativistas catarinenses chegam inclusive as gestões as gestões de estado nós já tivemos exemplos aí junto a secretarias de agricultura de pecuária a gente vê que esse sistema essa forma de trabalhar quando aplicada também no poder público já leva o sucesso porque a gente sabe a visão que esses homens e mulheres que vivem o dia a dia do cooperativismo tem e se tratando de gestão pública em fazer acontecer para todos né de uma forma assim para todos então realmente é um estado de lideranças que dita regras do dito mercado aquele que tem vida né mercado é sempre culpa do mercado ou do mercado nós precisamos do mercado é isso aí gente esse é uma edição extra e agora vamos mudar de pauta porque a micro regionalização dos serviços públicos de saneamento básico foi discutida em audiência pública realizada pela Comissão de Constituição e Justiça a famosa CCJ da Assembleia Legislativa O objetivo foi discutir o projeto de lei complementar do Poder Executivo que trata do tema foi protocolizado então na Assembleia no fim do ano passado o projeto de lei complementar que institui a micro região de águas e esgoto de Santa Catarina o Mirai SC bem como sua estrutura de governança a ideia é cumprir o marco do saneamento básico uma lei federal de dois mil e vinte que estabeleceu entre outras metas a universalização do acesso à água tratada e da coleta e do tratamento de esgoto até dois mil e trinta e três só tem uma questão aqui que eu pergunto para vocês aqui da proposta também além de outras questões nós vamos falar é que é vai ser criada uma única micro região né e eu até se vocês tiverem uma explicação lógica para isso eu gostaria de saber porque o ideal não seria ter várias micro regiões para estabelecer esse plano de saneamento esse esse plano de serviços públicos de saneamento muito embora o saneamento você claro o estado trabalha como um todo isso é um desafio para todos os governos e o atual governo não vai ser diferente também mas talvez não fosse mais fácil trabalhar com regionalização dessa questão né e Santa Catarina que tem um problema grave e que vale destacar vale fazer justiça não é de hoje é de muitos e muitos anos podemos dizer de décadas é em relação ao nosso saneamento básico e aí eu pergunto será que não seria mais interessante dividir por micro regiões Fabiano ou não desse modelo é o melhor olha só é nesse quesito Marcelo quando houve a proposta de discussão lá o Vladimir Ribeiro que é o consultor jurídico aí do estado para esse processo de regionalização do saneamento ele disse que a ausência desta regionalização do saneamento em estado prejudica o acesso de recursos federais aos seus municípios então a ideia é justamente essa não adianta tratar todo mundo como se fosse igual vamos pegar o exemplo do oeste catarinense que tu também conhece muito bem Marcelo quantos municípios têm saneamento básico coleta de esgoto que nós temos que entender que saneamento básico não é igual a coleta de esgoto tá saneamento básico é tudo que envolve acesso inclusive a água encanada e isso Santa Catarina tem acesso a água potável de qualidade ou pela Samais ou pela Kazan porém se a gente falar em coleta de esgoto nem metade dos municípios catarinenses tem coleta de esgoto e esta coleta está concentrada em grandes cidades as pequenas cidades ainda mantém os sistemas de tratamento e coleta de esgoto no sistema europeu de caixas sépticas individuais certo então nós temos que olhar o estado por essas diversas nuances e a gente vê por parte da Kazan que atende a maior parte dos municípios catarinenses com uma grande dificuldade de recursos inclusive a depender de financiamento externo para poder fazer essa coleta esse tratamento e fazer esta implantação então eu tenho que concordar contigo Marcelo e com a tua colocação que para mim também não ficou bem claro o que é esse processo talvez seja interessante a gente ter uma explicação à sociedade para melhor entender como é que será esse processo de regionalização né e porque não fazer isso por micro regiões ou será que vai ser isso dentro da regionalização serão criados comitês temáticos como já já se fala e aí vai ser tratada dessas nuances ou dessas diferenças ainda está muito recente esse assunto mas lembrando que é uma audiência pública que vai propor uma legislação o que vai fazer cumprir uma legislação lembrando que já existe um marco do saneamento básico em federal federal que impõe aos municípios a necessidade de terem projetos de saneamento e de coleta de esgoto e a casam uma imensa responsabilidade é para atender essas demandas todas por mais pequeno que seja o município perfeito maria Helena é nós temos aí algumas questões eu que tô direto aí com municípios a para observar primeiro que a gente já tem historicamente uma carência de investimentos da casam em todas as regiões do estado isso precisa ser considerado quando se pensa ou se estuda essa possibilidade de dar a casam é todo esse trabalho nós temos os municípios como já disse Fabiano com essa mais e é preciso nessa discussão que fique claro é manter essa autonomia dos municípios de Santa Catarina então não é passar uma régua agora e dizer quem tem Samai tem e os que não tem agora é tudo com o estado via casa essa autonomia tem que ser mantida tem caso de satisfação ao gestor municipal tomar aí alguma atitude e quando a gente fala em saneamento como vocês falaram é realmente isso é coletar e tratar né então tem todo um trabalho que o marco regulatório do o saneamento básico determina e da prazo os municípios estão sim bastante preocupados com isso precisam agilizar hoje Santa Catarina como é dito até pelos gestores do estado é uma vergonha nacional nós temos apenas 32 por cento de esgotamento sanitário no nosso estado é realmente uma vergonha nacional e precisamos no prazo que é dado pelo marco regulatório chegar a 90 por cento olha que não é de 5 para 6 né de 32 para 90 então é preciso realmente muito trabalho Fabiano foi muito feliz em dizer que a recém é uma audiência pública a matéria está exatamente no parlamento para que ele faça essa sua função de aprimorar a matéria ampliar as discussões as discussões tem que ser regionalizadas bem como as ações vocês falaram muito bem cada região tem a sua realidade cada município tem a sua realidade se privatizado já ou não mas essa autonomia é que eu volto a bater precisa ser mantida principalmente nessa questão tão como diz o nome básica a população que é água esgoto e tratamento de tudo isso para que se garanta o que um ambiente saudável para essa e para as futuras gerações ô Marcelo me permite agora até para esclarecer quem está nos acompanhando Santa Catarina era um dos únicos estados que não tinha essa regionalização agora que eu entendi então é justo o estado está propondo justamente aquilo que nós estamos discutindo quando nós falamos em micro regionalização é uma micro região para o estado de Santa Catarina ou seja regionalizar a discussão para acessar recurso federal e aqui eu quero destacar também a questão das parceria público-privadas que estão previstas no novo marco do saneamento básico não é por lei é por decreto deveria ser por lei para ser algo mais sólido mas está valendo e eu creio que a participação é privada vai dar muito mais celeridade a essas a essas possibilidades e levar especialmente o esgotamento sanitário para os pequenos municípios favorecendo que os municípios tenham esta condição e quem vai ganhar é o catarinense estão só fazendo esse adendo aí a nossa fala perfeito só é só também só já te passo a bola Maria só destacando rapidinho a o que me chamou atenção é que o executivo propõe a criação de uma única micro região e três câmaras temáticas teriam participação de municípios das empresas privadas e tudo mais a casa e tudo mais por isso que eu pergunto eu questionei no início será que o ideal ao invés de uma micro região para todo o estado tornar o estado uma micro região não seria mais interessante criar micro regiões dentro do estado para poder debater essa questão vai lá Maria é tudo que se descentraliza nós já tivemos alguns exemplos né dentro da gestão pública de santa catarina eu acho que o modelo descentralizado ele é sempre bem interessante desde que ele não enche a máquina ele faça funcionar essa máquina mais efetivamente tivemos problemas com isso então por isso que lá tem que discutir tem que aprimorar mas eu queria fazer só uma referência é ao trabalho também do tribunal de contas do estado em relação a esta questão ele vem fazendo uma série de capacitações aos municípios aos gestores municipais para que enfrentem em frente no sentido de ajão né é em busca da desses prazos do marco regulatório e até para que o município as pessoas que vivem nos municípios consigam entender muitas vezes uma ação do seu prefeito vamos pegar esse ano aí de eleições municípios municipais né vai o prefeito abre todo o calçamento do centro da cidade aquilo vira um caos de mobilidade de tudo e a população não entende por que que isso está sendo feito e qual a importância disso ser feito porque a gente ainda brinca né que certas obras não dão votos ao contrário parece que atrapalha tiram votos é então acho que também a assembleia precisa ter esse esse protagonismo de não só discutir o assunto tem que discutir sem dúvida alguma mas também nessa descentralização aí da da alesca agora pelos municípios levar também essa pauta com toda a força para que as populações gestores entendam as suas responsabilidades mas as populações entendam porque que os gestores têm que fazer determinadas ações eu acho que é por aí e assim vamos encerrando o primeiro bloco de hoje eu já quero aqui me despedir de Fabiano Rambo não vai poder continuar conosco mas eu quero agradecer Fabiano a sua contribuição de sempre um prazer sempre dividir esse espaço com você e até a próxima oportunidade poxa Marcelo muito obrigado peço desculpas a vocês a todos que nos acompanharam até aqui mas o programa está em excelentes mãos aí contigo com a Maria Helena dois super colegas que tem muito muito conhecimento e até uma próxima meus amigos satisfação gigantesca satisfação obrigado um grande abraço para você Maria fica comigo aqui tá nós vamos para o intervalo mas já já voltamos e você que está nos assistindo aí claro você vai lá toma uma aguinha rapidinho volta aí tem muito mais aqui no edição extra desta semana já já voltamos estamos de volta edição extra desta semana sempre trazendo os principais temas as principais pautas debatidas durante a semana aqui no parlamento catarinense semana que foi curta devido ao feriado né mas mesmo assim temos muitos assuntos para vocês o edição extra que você pode acompanhar todas as sextas-feiras aqui na TV ao e também claro com reprise aos finais de semana e também claro no perfil do YouTube da Alesc e também da TV ao e também claro no site da Alesc na página ali da comunicação e você pode também acompanhar esse programa hoje está comigo aqui Maria Helena essa craque né com muita história do jornalismo catarinense do Rio Grande do Sul também antes estava conosco também Fabiano Rambo teve um compromisso participou participou do primeiro bloco mas agora aqui é a Maria Helena e eu né é cara a cara não é a Marília Gabriela mas é cara a cara aqui com Maria Helena né Maria então vamos seguindo com a pauta porque é o seguinte integrantes do PSD e do PSDB pediram equilíbrio no uso de telas celulares e tablets pelas crianças e adolescentes bem como o retorno do interesse dos catarinenses pelas vacinas na sessão agora de terça-feira passada é segundo o deputado Napoleão Bernardes do PSD existe um sentimento de preocupação ao que pode ser a maior praga do abandono de filhos da história do mundo infelizmente segundo ele o que se constata são filhos abandonados da prática da vivência devido ao acesso descontrolado a telas com famílias que não se conversam em casa o deputado inclusive divulgou um novo estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria que relacionou o uso descontrolado das telas ao excesso de peso depressão insônia comportamento agressivo e dificuldade de relacionamento isso aqui é o retrato do que está ocorrendo já não hoje já há algum tempo né Maria é muito jovens muitas crianças e cada vez mais jovens ainda muito entregues aos jogos online né ficam no computador criam vivem uma realidade paralela com os amigos amizades online com relacionamentos online e a família acaba se perdendo acaba perdendo o convívio familiar o convívio social e aí acarreta uma série de questões de problemas de saúde como relacionado aqui pelo deputado inclusive a essa preocupação também claro fora a questão psíquica né também mas também com a obesidade que isso ocasiona também a criança ficaria trancada comendo consumindo e e também claro é no game né ou no computador qual seria a solução para isso Maria olha eu sou da geração que faz culpa né geração de mães que faz culpa em relação ao uso excessivo de tecnologias pelos filhos hoje meus filhos já são adultos e eu vejo esse excesso do uso das telas vamos dizer assim é afetando também todos nós adultos por trabalho por sobrevivência e até como lazer infelizmente claro que se a gente falar em crianças e adolescentes nós estamos falando em formação de adultos então claro que já são adultos já vem de outro patamar mas eu quero dizer que isso é algo que tá afetando todo mundo e é preciso realmente temos essa consciência para uso racional da tecnologia então eu faço aqui essa culpa e conto para vocês que os meus filhos são chamados filhos do quarto hoje são adultos eu tenho as suas vidas mas eram filhos do quarto e por quê porque na minha geração como mãe a tecnologia vinha de uma forma sem ameaças como a mais pura da inovação não se falava da insegurança que pode ser gerada a partir do uso indevido de de da tecnologia né da da própria internet não se falava dessa violência online ou virtual melhor dizendo e ao contrário nós tínhamos a falsa sensação que os filhos quietinhos em seus quartos se utilizando desses materiais eram filhos que não não estariam nas ruas correndo perigos inclusive de segurança que isso sim já estava bem mais adiantado como a gente vivencia hoje ter o medo dos filhos na rua então quanto mais em casa próximo a nós melhor só que esse próximo não era tão próximo eles estavam realmente sendo filhos do quarto hoje já existem diversos outros artigos especialistas que falam muito sobre isso graças a Deus os meus eram certo mas poderia ter dado muito errado então isso é algo que os pais mais recentes como você Marcelo Lula tem que atentar quando a gente quer jantar fora e e e o nosso filhinho tá incomodando vamos ligar o celular para que ele fique contentinho não vendo um desenhinho não não é a melhor forma dele ficar quietinho e isso a mesma coisa dentro de casa é interagindo é conversando é fazendo com que a criança vivencia as questões domésticas sejam elas também problemas porque a gente tem essa de querer preservar os filhos e nem os problemas a gente passa para eles como o próprio orçamento vamos dizer assim né a gente acha que vamos dar tudo para os filhos corremos atrás depois para pagar conta não acho que educação é isso e e leis nesse sentido são importantes alertas nesse sentido são importantes como você falou isso as estatísticas são claras os casos de obesidade são gravíssimos e se fosse só obesidade mas não é tudo que vem com ela problemas sérios de saúde como a obra a obesidade essa falta de interação social que é uma falsa interação né através do chefe da internet mas quando é olho no olho enfrentar o problema é dialogar é ter uma boa argumentação para enfrentar enfrentar a vida isso tudo acaba ficando é muito problemático então tudo que é usado em harmonia é dentro da do que é possível com parcimônia realmente é o uso é com ponderação do é dessas tecnologias elas estão aí para nos servir mas nós não podemos virar escravos dessas tecnologias a gente sempre brinca né no jornalismo com relação à inteligência artificial e agora que vai sendo jornalismo não tem problema nenhum já passei por várias mudanças aí de rádio para tv tv para internet não tem problema nenhum tudo se adapta eu mesmo uso a inteligência artificial mas até para perguntar para a inteligência artificial você tem que ter conhecimento não é então nada se acaba a gente só usa essas ferramentas ao nosso benefício não podemos deixar de pensar não podemos deixar de nos relacionar e temos sim eu agora só como vó não sou ainda mas pretendo ser cedo é cuidar das crianças cuidar para que elas realmente tenham essa visão de uso com com moderação de tudo isso usar seu favor não virar escravo disso sem sombra de dúvida maria mas tem uma questão né particular não querendo fazer uma defesa você que você não precisa disso mas você trabalhava bastante em duas tv em tv trabalha gravava e tudo então tinha criança pequena é claro que isso de certo modo você tinha que adequar sua vida para poder trabalhar e sustentar sua família agora eu acho que em outros casos maria revela o que é uma dificuldade familiar né e aí os filhos acabam se isolando também a família acaba se isolando cada um para o seu lado fazendo as suas coisas e a criança acaba não ser estimulada aquela convivência é outra questão também que eu acho que colaborou a violência hoje em dia antigamente nós jogávamos futebol na rua se brincava e tudo mais não é verdade e a hoje em dia não hoje em dia há um temor claro dos pais e as crianças saírem às ruas né então ou seja há uma série de nuances que acabam ajudando para esse tipo de situação o que resta talvez é os pais é gerarem ou criarem o mecanismo né de talvez não impedir até porque a criança precisa ter contato com a tecnologia mas é criar normas para uso né para um uso consciente não excessivo para que a criança possa ter acesso mas de uma forma é organizada e e e e com limites para que ela não se torne não se torne um vício né atrapalhando a vida dela o desenvolvimento dela né na educação também Marcelo a educação a educação não pode ficar a parte de toda essa transformação do mundo né de um mundo digital digital vivemos no mundo digital porque muitas vezes os jovens as crianças não querem mais para a escola e a gente adorava ir para escola mas por isso porque não é estimulante é passar uma tela rapidinho já tem estudos que falam da quantidade de endorfina que você recebe em um segundo de tela com vídeos interessantes enfim né então a própria educação educação precisa se adaptar a essa realidade talvez nessa transformação da educação a gente consiga dar esse equilíbrio não é transferir para escola ou a educação dos filhos não longe disso começa em casa mas também adaptar para que eles vejam que aquela tecnologia é para o uso para que eles cresçam que saibam utilizar para o crescimento do desenvolvimento pessoal e não como um vício e relacionar relacionar as pessoas é sempre bom é uma coisa que nós fazemos muito com o nosso nenê lá é o seguinte é bastante brinquedo de montar é com isso aí você vai estimulando e vai gerando interação com ele é a melhor coisa que tem né para é claro que você não foge de um desenho de alguma coisa que a criança quer assistir né mas mas geralmente você procura estimular a criança a brincar a ter contato com a natureza é a melhor coisa que tem para que você possa ter aí uma criação saudável Maria em falar em saudável eu brinco Marcelo só mais uma coisa eu brinco muito que eu não gostaria e não sou né publicitário dos tempos modernos você lembra como é que era feito um comercial de um sabão em pó na época não era nem líquido era sabão em pó era pegar aquela roupa bem sujinha da criança que rolou que brincou no gramado na areia colocar na máquina e saia aquela roupa branquinha tava feita a publicidade as crianças não se sujam mais não tem nem como fazer propaganda de sabão como não tem nem mais né o venish não tem mais necessidade né lá em casa tem até lá em casa tem porque o Luca faz faz as artes dele lá na grama mas assim é boa é boa com toda certeza mas Maria assim falar em saúde uma preocupação aí trazida pelo deputado Vicente Caro Prezo ele que inclusive é médico né doutor Vicente Caro Prezo é do PSDB ele é conhecido como doutor Vicente Caro Prezo foi o nome é o nome utilizado pelo deputado é ele falou aí sobre a questão aí fez um apelo aos colegas deputados e atores que incentivem a vacinação de grupos considerados prioritários como idosos e crianças segundo Caro Prezo o problema maior é a falta de percepção da população sobre as vacinas e ele lembrou que antigamente era uma correria Blumenau comemorava índices de noventa e oito por cento com noventa e cinco por cento ficar meio para baixo e agora com trinta por cento do grupo alvo para influência eh ou seja agora tem trinta por cento do grupo alvo que fez a influência e esses números estão muito baixo esses dias eu conversei com uma fonte ligada ao governo do estado sobre aquela questão de lotação de hospital e ela disse ó tem uma preocupação muito grande no governo que tem muita gente que não tá se vacinando e isso tá caindo lá na conta dos hospitais depois que as pessoas adoecem tá caindo lá e é verdade né é se fala de lotação de hospital mas se fala que muita gente não tá se cuidando e acaba depois caindo nos hospitais ali e superlotando os hospitais justamente por por essa questão e o negacionismo fez isso né impressionante como negacionismo da época da covid afetou de sobremaneira todas as vacinas o Brasil sempre foi um país de excelência em vacinação né nós tínhamos orgulho dos nossos institutos né dos nossos da 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 Fiocruz da da enfim do Butantan que eu tive o prazer de conhecer e de outros né e o Brasil sempre eh é a frente na questão das vacinas e hoje nós temos um negacionismo tamanho inexplicável né e que faz com que as pessoas deixem de se vacinar acabem adoecendo tem crianças com covid com dificuldade em hospitais porque não vacina não foram vacinadas com a vacina da covid eh Maria essa situação aqui como fazer pra mudar essa mentalidade aí que não se explica de algumas pessoas contra a vacina? É e eu eu continuo até nessa linha aí de de crianças e adolescentes nossa como mãe era período de vacina não tinha outro compromisso é pegar o seu bebê a sua criança e levar pra vacinar e foi graças a esses procedimentos a essa postura eh na época que exterminamos doenças eh gente vamos lá pesquisar o que era uma poliomielite o que eram doenças que realmente matavam as nossas crianças ou traziam sequelas pro resto da vida então eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade de entender por que não vacinar né perante todos os dados que se tem então é muito fácil e na defesa não tem que saber tecnicamente como funciona o vírus especialista de quando nessa área as pessoas não estão considerando todos os estudos que tem todas as demonstrações que tem só nos falta pelo amor de Deus voltar a circular aí pelo nosso país doenças que ninguém mais nem conhece e talvez por isso pela ignorância é que não se busque a a prevenção então nunca ouvi falar de caso de tal doença 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 X ou doença Y mas gente se não vacinar essa doença vai voltar e o caso dessas doenças é respiratórias que estão aí lotando os hospitais eu não consigo entender claro que eu estou aí num grupo privilegiado mas eu acho que não foi no primeiro foi no segundo dia que eu já tava lá atrás da minha dose de vacina uma vida ativa a gente precisa se proteger então eu não realmente eu não consigo entender Marcelo e tá certo o doutor Vicente Caropreso deputado em fazer esse apelo tem que ter essa consciência eu te confesso que eu não sei como voltamos ao aspecto da educação só tem esse jeito é pegar todas essas entidades essas instituições seja de governo seja de legislativo é seja de fiscalização enfim é e fazer essas grandes campanhas para ver se entra na cabeça das pessoas pelo amor de Deus só dizendo assim é o chamado especialistas de internet né é é contestam a ciência contestam profissionais que há anos trabalham se preparam se capacitam para fazer um trabalho de criação de de desenvolvimento de vacinas e eu defendo Marcelo Marcelo eu defendo que cada um é dono do seu nariz ok pessoa não pode ser obrigada a fazer as coisas mas eu acho que a busca do conhecimento para quem base as suas ações e ações pelos seus no caso os seus filhos as gerações isso tem que ter isso não se justifica nós vamos a mais um intervalo e já voltamos só lembrar eu tava lembrando aqui agora lembrar que Albert Sabin foi trazido pelo então governador George Bonhausen em Santa Catarina né para desenvolver para trabalhar com a questão da vacinação contra poliomielite aqui né aqui no estado e enfim hoje nós temos no mundo esse negacionismo impressionante nós vamos a mais um intervalo na volta Maria Helena e eu estaremos aqui para debater no último bloco mais outros assuntos que foram tema aqui na Assembleia Legislativa já já voltamos é rapidinho estamos de volta para o último bloco do programa de hoje aqui no edição extra o programa que debate as principais pautas do parlamento catarinense hoje comigo ela Maria Helena do site Maria Helena Jor você não pode deixar de acessarem acessa lá muitas informações sobre Santa Catarina colunistas né Maria tem a história da Maria Helena lá enfim tudo isso você pode acompanhar no Maria Helena Jor vale muito a pena acesse lá tá bom bom Maria é agora nós vamos falar sobre agressores sexuais sobre pedófilo é um assunto muito dolorido para toda uma sociedade um assunto muito difícil e sabe que os Estados Unidos criou uma lei Megan Megan foi uma menina que de sete anos que foi violentada por um por um enfim por um pedófilo criminoso e acabou morta sendo morta e depois disso criaram algumas leis nos Estados Unidos pedidos entre as quais por exemplo do passaporte em que a que é a em que tem ali contém que é um agressor sexual né para que a pessoa que for para qualquer outro país que tenha que saiba que o país que recebe saiba que quem é né essa pessoa tem a questão também das listas também de agressores sexuais que a população pode ter acesso também a tem também aquela questão do aviso da comunidade quando tem um agressor sexual morando perto ou seja vários várias ações são realizadas para que a população se proteja aqui no Brasil eu acho que se tentarem fazer isso algumas pessoas vão dizer assim não peraí mas estão ferindo o direito do agressor não sem pensar que esse agressor pode é cometer novamente o crime então que tem que defender o direito das pessoas a não serem agredidas principalmente as crianças não serem agredidas por eles né mas enfim eh então teve uma reunião eh nessa semana a comissão de constituição e justiça apresentou um favorável se mostrou favorável ao aparecer perdão eh da projeto de lei de autoria do deputado Carlos Humberto do PL que cria o cadastro estadual de pedófilos e de agressores sexuais o texto cita como principais usuários do banco de dados às polícias civil e militar os conselhos tutelares os membros do Ministério Público do Poder Judiciário além de outras autoridades que justifiquem a necessidade de acesso às informações já ao cidadão o acesso será permitido somente em relação ao nome e a foto das pessoas registradas e até que estas obtenham a reabilitação judicial a aprovação da matéria aconteceu por unanimidade na comissão segundo o voto aí eh do deputado Pepe Colasso que é o relator deputado Pepe Colasso que é do Progressistas. Bom no documento o parlamentar argumentou que o projeto não trata do estabelecimento de infrações, sanções ou medidas de segurança o que segundo ele configuraria a matéria de natureza penal de competência da União limitando-se a criação de um registro voltado a adoção de políticas públicas para proteção de crianças e adolescentes conforme determina a Constituição Federal em seu artigo 227. Maria Helena eh eu acho que isso pode servir quem sabe por um ponto de partida para uma grande discussão nacional e quem sabe uma espécie de lei Meghan aqui em Santa aqui no Brasil para que realmente a gente possa eh eh fazer com que esses agressores com que esses pedófilos e muitos entre aspas cidadãos de bem né que fazem discursos de cidadão de bem e acabam e acabam cometendo pedofilia eh eh acabe fazendo com que essas pessoas sejam controladas realmente porque há há muitos casos pessoas aí que respondem processos são presas daqui a pouco estão soltas de novo e e e continuam fazendo continuam com essa prática ou seja então eh importantíssima essa lei essa essa lei de autoria do deputado Carlos Humberto porque ela me parece quem sabe um ponto de partida para uma discussão maior você vê assim também? Eu acho que que esse nosso último assunto aqui do edição essa acaba sendo uma soma de quase todos que nós abordamos aqui nós falamos da internet nós falamos do perigo dos nossos filhos com uso indiscriminado das telas das redes das dark webs da vida enfim e estão suscetíveis a a esse tipo de coisa então assim como a gente defende o conhecimento a informação como maior arma aí de de prevenção a quase tudo falamos agora a pouco a questão das vacinas eu preciso saber que doenças nós tivemos no passado bem recente para defender a vacina hoje para que essas doenças não voltem ou voltem ainda de uma outra forma mais forte então isso passa por conhecimento então eu acho que todo o conhecimento nós somos da área da comunicação defendemos a informação defendemos a notícia ela é muito bem-vinda então é ok com as informações básicas e que a dita lei permite mas ter acesso a isso pode proteger sim as nossas crianças e adolescentes que estão tão vulneráveis e nessa situação de vulnerabilidade dentro dessa área de proteção a criança e ao adolescente até para construção de políticas públicas você tem que ter conhecimentos eu acho que tudo isso é muito válido eu dou os parabéns pela prazer para ter aprovado a matéria sempre me preocupo que boas leis ok são importantes mas depende claro de como elas vão acontecer na prática nós somos campeões no Brasil em legislações né temos modelos de legislações para o mundo mas nem todas funcionam aí mulher matando marido que estava em medida protetiva mas se aproximou dela mas se aproximou dela e virou uma ameaça para a mulher para as crianças enfim o difícil mesmo é cumprir isso é fiscalizar mas se eu quiser se eu puder abrir o meu computador vamos dizer que eu tenho um neto amanhã espero que seja em breve abriu meu computador abriu meu computador e tá ali ok que bom já vou cuidar bem mais aquela cara aquele cidadão será onde é que ele mora o que que ele faz e deixar longe dos nossos e denunciar né deve servir como denúncia olha ele anda por aqui é isso aí claro até porque o Brasil e é claro que você tem que falar de ressocialização é óbvio né você tem que agora o Brasil às vezes me dá a impressão que no Brasil se preocupa muito mais em garantir somente as a a os direitos da pessoa e tem que ter garantias a direitos das pessoas que que cometem crimes também para que respondam os crimes de acordo com a lei e paguem de acordo com a lei sem é é sem nenhuma tortura sem nada que possa né agora tornar o estado criminoso também mas ao mesmo tempo é tem questões ali que não afetam em nada o né o qualquer direito dessas pessoas ou certo modo até pode ser que afete mas aí você tem que balançar colocar na balança o que vale mais é a proteção da sociedade ou a ou a manutenção por exemplo do sigilo de uma pessoa que comete crimes sexuais contra crianças né então é eu acho que isso tem que ser muito discutido porque na verdade a sociedade precisa se defender e como a polícia ela 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 não consegue estar em todos os lugares ela não é onipresente então ao mesmo tempo as pessoas elas têm o direito de saber com quem elas estão lidando para saber fazer a sua defesa e a defesa da sua família também né Maria concordo concordo plenamente contigo é claro que quem for abastecer esse banco de dados aí vai ter que ter essas essas regras esses cuidados para preservar no caso o direito das pessoas mas se é criminoso não tem mais o que esconder né optou por isso optou é Maria para encerrar é a LESC aprovou o projeto é a terceira vez que essa pauta para mim aqui no programa projeto que prevê faixa exclusiva para motos nas rodovias estaduais tá então plenário da Assembleia aprovou na terça-feira agora o projeto é que institui diretrizes para a implantação da faixa exclusiva ou preferencial para veículos automotores de duas rodas motos motocicletas motonetas e ciclomotores nas rodovias estaduais de Santa Catarina a iniciativa foi apresentada pelo deputado Sérgio Guimarães do União Brasil e segundo ele a faixa exclusiva já deu certo em São Paulo e ele quer trazer para as rodovias estaduais de Santa Catarina e que isso é uma questão de vida segundo dados oficiais da polícia somente no ano passado de janeiro a maio foram registrados mais de dois mil e seiscentos acidentes de acidentes de trânsito na grande Florianópolis foram mil seiscentos com motos na justificativa da proposta o parlamentar acrescenta que em dois mil e vinte e um o estado liderou o ranking de acidentes com motos em rodovias federais no Brasil e foi o primeiro em número de feridos e o sexto em número de mortes durante a votação da matéria os deputados Marquito do pessoal Jair Mioto do União Brasil Napoleão Bernardes do PSD e André de Oliveira do novo e na terceira importância da iniciativa é só me preocupa uma coisa Maria é com todo esse trânsito caótico que nós temos BR-282 a 101 como criar esses espaços mesmo que for na marginal como criar esses espaços para que não não aumente ainda né aquela situação caótica que nós temos no trânsito nessas regiões em determinados horários por exemplo isso falando da grande Florianópolis sem pensar agora sem falar de outras regiões também que sofrem com o mesmo problema Existem estados e estados regiões e regiões culturas e culturas você sabe que eu já atuei na área da infraestrutura rodoviária federal na área da comunicação vi e como a gente está defendendo aí das vacinas a questão da ciência eu defendo os estudos técnicos também a gente com aquela pressa de divulgar queria divulgar não mas tem que ter um estudo eu já ficava muito agoniada com isso mas eu aprendi que isso é fundamental isso é necessário agora você imagina é a mobilidade é é o sonho e a realidade tá então vamos pensar assim uma rodovia essa faixa terá que ser no meio das pistas né uma faixa é para exclusiva da motocicletas é como é que essa motocicleta vai acessar essa faixa do meio ou seja ela vai cortar carros como é que ela vai sair daqui a quatro quadras para entregar algum material alguma coisa e passar novamente tem tudo isso tem que estudar e aí nós vamos privilegiar um tipo de veículo nós não temos que privilegiar é o transporte público para que eu queira ir de ônibus e não de carro ou de moto a qualquer lugar com vias exclusivas aí sim para o ônibus e mais rápido passar pelo carro ainda dá uma banadinha não ao contrário vou de carro porque vai mais rápido que o ônibus e a bicicleta não teria que também ser privilegiada olha bicicleta aí que maravilha para saúde para mobilidade né mais fácil então para as bicicletas como ciclovias então eu acho tudo isso entre a realidade é um pouco diferente dessa teoria acho que tudo bem ok está aprovado cada caso vai ter que ser muito bem estudado sob pena de não criarmos mais um problema ao invés de uma solução perfeito maria e assim vamos ficando por aqui com o programa desta semana prazer enorme eh dividir esse espaço antes também teve o Fabiano Rambo conosco aqui da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho e ele que também é apresentador aqui do programa e Maria Helena Maria Helena sempre um prazer dividir espaço com você você pode acompanhar o trabalho da Maria Helena no Maria Helena Jor anota aí Maria Helena Jor jornalista tá bom e aí você acompanha o trabalho da Maria Helena as colunas da Maria Helena dos outros colunistas também um grande abraço Maria um prazer sempre obrigada Lula espaço com você foi foi né eu que dividi espaço com Maria Helena já umas boas vezes e é sempre um prazer pela grande profissional que ela é satisfação grande abraço até a próxima muito obrigada obrigada ao parlamento pela confiança da gente tá aqui né discutindo esses assuntos mas é importante a nossa visão enquanto comunicadores de tudo que acontece valeu verdade até a próxima e assim vamos ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência você sabe edição extra todas as sextas-feiras com reprise aos finais de semana e você acompanha também no perfil da TVAL no YouTube e também no site da Alesc da Assembleia Legislativa um grande abraço a todos continuem na programação da TVAL e nos encontramos no próximo programa até lá e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto